E... Fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E como todos vocês sabem, hoje é quinta-feira, o dia-a-dia de atualização semanal Mas infelizmente, hoje, pessoal, não temos muita coisa a não ser a chegada dos Iconic Moments E quando chegam os Iconic Moments, a gente tem que trazer o que pra vocês? Pack Open, né? Trazendo pra vocês os Iconic Moments E muita gente fica pedindo, JL faz um bug, JL mostra como ganhar Na semana passada, eu fiz um vídeo mostrando vários bugs pra vocês Pra vocês tirarem Iconic Moments Se você não viu, dá uma olhada nesse card que vai aparecer aqui em cima agora Ali perto da face do Pianite, que você vai ver os bugs que eu tô falando Mas também fica de olho nesse vídeo aqui, que a gente vai testar esses mesmos bugs E também outros bugs novos, beleza? Então já fica de olho aqui no vídeo, já chega deixando o like Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir nas redes sociais Arroba JL Sports, meu Twitter e meu Instagram Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver se a gente vai tirar um Legend Iconic Nesse PES 2020 Mobile com bug Bom galera, aqui entrando no game pela primeira vez hoje Você vê que já chegou os Iconic Moments do Manchester United, né? E eles já chegaram aí, pessoal, e tá top demais Como todos vocês sabem, pessoal, tá aí rolando o quê? Tá rolando aí o Paul Scholes, David Beckham e também o Ryan Giggs É isso mesmo, galera, tá? E eles chegaram muito fortes O David Beckham é muito apelão e absurdo, cara David Beckham chega a 100 de overall usando a camisa do Manchester United de volante Então ele é muito absurdo e todo mundo quer o David Beckham Vamos tentar ganhar pelo menos um desses Iconics aqui Então vamos lá, galera, para o primeiro teste de bug que eu vou falar pra vocês Vocês precisam ter no mínimo 200 moedas MyClub Eu recomendo que vocês só façam esse bug se vocês tiverem acima de 500 moedas Porque se você vai gastar 200 de uma vez, você vai ficar com menos moedas, né? Então não use esse bug se você tem poucas moedas Então, galera, é o seguinte Ele vai utilizar dois bugs Vai utilizar uma mistura de bugs Você vai fazer com o olheiro, beleza? Você vai precisar contratar um olheiro de duas estrelas Que dê aí pra você um bola bronze E o que dê um bola prata Então a gente vem aqui no olheiro de duas estrelas Beleza, vamos contratar Tá ok? Nesse olheiro aqui você pode tocar em avançar Conseguimos um bola branca Agora, galera, tem que dar pra vocês um bola bronze Você vai contratar o olheiro ali, tá? Você vai contratar o olheiro do bola bronze, tá? Tenta aí pegar um bola bronze, olha só Mais de 30 Vamos ver se esse daqui de duas estrelas dá um bola bronze pra gente Vamos lá Ih, deu um bola bronze certinho, pessoal O que é que você vai fazer agora? Manos, vocês vão fazer a mesma coisa do outro processo Vem na sede do clube Vem no meu time Vai em jogadores E vai dispensar o bola branca que você contratou Que é o mate ali Que é o Danda Vai dispensar ele Dispença o bola branca Tá ok? Agora, galera, você volta aqui, ó Na tela, tá bom? De contrato, tá? Vem aqui no empresário, tá bom? Vem aqui e toca na lupinha, tá? Desce, tá bom? Desce até embaixo E sobe Por que você tá fazendo isso? Porque esse é o mesmo processo do bug Você pode contratar agora direto Se funcionar de primeira, beleza Se não funcionar, você vai fazer o segundo passo Beleza? É o segundo passo, olha só E foi pra Espanha Então, não vamos tirar agora O jogador Tinha que ser, né? Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ter, pô Tinha que ter no vídeo Tinha que ter Olha só Aí tiramos o goleiro, beleza? Aí como não funcionou Você vai pegar agora E fazer em sequência Beleza? Em sequência mesmo Agora direto Já toca aqui em contratar Direto, ó Já toca nas 100 moedas, tá? Toca em contratar agora Pode tocar em contratar Beleza? Vai tocar direto em contratar Sem fazer mais nada Esse aí é o segundo passo Toca em contratar Quando o mundo começar a girar Você vai tocar em próximo, ó E foi Olha aí, galera David Beckham Top demais, mano Tô não acreditando, véi Funciona, mano Como assim, mano? Como assim, mano? Olha isso, mano Não é que funciona mesmo, cara? Manos Manos Tenta aí, tá? Tenta aí pra ver se vocês conseguirem Se vocês conseguirem Não esqueça de deixar aqui embaixo Tá? Nos comentários Se você conseguiu ou não Utilizando esse processo Claro, galera Que eu falei pra você Vai gastar 200 moedas, tá? Vai gastar 200 moedas Não é todo mundo que vai conseguir E também Ele também, galera É o processo de girar o mundo Ele é muito parecido Por quê? É igual Você apenas tem que fazer um processo Depois do outro E o bug de girar o mundo É quase a mesma coisa Você só precisa apenas Contratar e girar o mundo Não precisa fazer mais nada Beleza, pessoal? Então Já gastamos aí 200 moedas Vamos tentar agora O bug de girar o mundo Direto Pra ver se a gente consegue Vamos nessa Então Bora direto agora Toca em contratar Direto assim Toca em contratar direto Não precisa nem fazer nada Toca em contratar E aí na hora Que o mundo começar a girar Pessoal Na hora que começar a girar o mundo lá Você toca em avançar Vai começar a girar o mundo E Ganhei Um bola prata Bom Dessa vez Não deu certo Beleza? Dessa vez não deu certo Temos um bola prata Então, manos Dessa vez não deu certo Mas semana passada Eu tirei o Tote Muita gente conseguiu tirar Nakata Tote Cafu Com esse bug Então vocês podem testar aí Mas é como eu falei Vocês precisam ter Bastante moeda Pra rodar nos Iconic Moments Beleza? Às vezes funciona Às vezes não Como vocês estão vendo agora Eu tirei o David Beckham já Mas será que a gente vai conseguir outro? Será? Bom Vamos mudar agora De bug Vamos mudar Vamos mudar sim Vamos agora Na ficha Do jogador Vamos lá galera E qual é o bug galera? É você tocar na ficha Do David Beckham Tá? Você tocar na ficha Do David Beckham Assim ó Você passa pro lado Tá bom? Você desce na ficha dele Tá? Passa pro lado Desce de novo Volta Olha a ficha Do Paul Scholes Passa pro lado Passa pro lado Desce Tá bom? Sobe Tá ok? Vem de novo Desce Sobe Volta Vai na ficha Do Ryan Giggs Passa pro lado Desce Sobe Desce Aqui ó E volta Beleza? Aí agora Você toca Em contratar Pessoal Vamos lá Vamos lá Será que vem agora? Será que vem pessoal? Será que vem agora? Vem Será que vem mais? Mais um Será que vem mais um? Já foi o Beckham Olha só Olha só Eita Mano Vem bola preta Mané Cantezão da massa É o canter É o cantezão Aí veio bola preta Mano Vem bola preta Bom Esse daqui Eu acabei errando Acabei errando aqui Será que vai dar certo Sobe Beleza Desce Sobe Vamos lá Beleza Volta Toca em contratar Mano Eu acho que não vai dar certo Acabei errando ali na hora de passar o dedo Mas vamos lá Vamos nessa Que não desiste E foi pra Itália Deu errado Sabia Sabia que ia dar errado Eu acabei errando ali o processo Mas vocês entenderam né Vocês entenderam como é que funciona Vamos pra mais um aqui Vamos pra mais um Mais um teste Mais um teste Agora galera É o bug de tocar na carta Do jogador mais forte Da box E voltar Toca E volta Toca E volta Toca E volta Aí você vai agora Na ficha do Scouse Toca E volta Toca E volta Toca E volta Agora na ficha do Giggs Você olha Tá Na ficha do Giggs Você olha Desce Sobe Vai ali Desce Sobe Volta Toca em contratar Olha só Vamos lá Agora hein Eita Agora vem Agora vem Agora vem Foi pra Inglaterra Agora vem Malu Agora Errou Tá Você tá de sacanagem Com my face My friend Maluco Olha isso Mané Maluco Não Esse eu vou tentar mais uma vez, cara Vou tentar mais uma vez, porque esse, ó Toca no backhand, volta Toca no backhand, volta Toca no backhand, volta Vai no scores, volta Vai no scores, volta de novo Vai no scores, volta mais uma vez Vai no gigs, agora você olha a ficha, ó Olha a ficha, beleza Volta, vem aqui, ó Desce, sobe E contrata, parceiro Contrata, parceiro, vamos lá, hein Vamos lá, hein Ih, rapaz, agora vem, agora vem, moleques Agora vem, moleques Agora vem, moleques Não veio Não veio, caramba, mano Olha só, beleza Bom, eu testei duas vezes em cada bug, né Testei duas vezes em cada bug E vamos tentar mais uma vez Tá, o bug de girar o mundo Vamos nessa, mais uma vez Pra encerrar aqui, galera, pra encerrar Lá vai, hein, vai começar a girar o mundo Girou Eita, Matique Não veio dessa vez Não veio Bom, galera, ó Gastamos 800 moedas MyClub nesse pack open Conseguimos um Iconic Moments E dois bolas pretas, beleza Então, de tudo não foi tão ruim Porém, a gente sabe que isso é mais probabilidade Mas, muitas pessoas estão acertando no bug de girar o mundo Então, é o que está mais funcionando nesse momento E também no bug de dispensar olheiros Que é aquilo que eu mostrei primeiro Que você dispensa dois olheiros de duas estrelas Tem que ser em sequência, pessoal Um bola branca e um bola bronze Ou um bola bronze e um bola branca, beleza? Se não sair Se sair dois bolas brancas ou dois bolas bronze Você reinicia o jogo Fecha o jogo, abre de novo e tenta Até você conseguir com seus olheiros Tirar um bola bronze e um bola branca Dispensa o bola branca Vai na box Olha a lupinha Desce e sobe E toca em contratar Beleza, pessoal? Então, galera Esse foi mais um vídeo mostrando para vocês bugs aí Se você conseguiu tirar algum jogador com os bugs Que eu mostrei para vocês Deixa aí embaixo nos comentários Eu quero saber, hein A semana passada a galera tirou muito com o bug de girar o mundo Se você conseguiu essa semana Não esquece Deixa aí embaixo Eu consegui o Becker Quer ver o Becker jogando hoje à noite? Não esqueça de se inscrever neste humilde canal Que a gente vai testar o Becker hoje no Match Day Tamo junto Até a próxima Mas antes da gente encerrar o nosso vídeo Quero agradecer a galera que doou na última live, né? Claro, com certeza Vamos lá Vamos agradecer aqui Bom, galera Primeiramente mandar um salve Um forte abraço para o Marcos Alves Ana Eugênia Silva José Matias Silva Filho Léo Prestes Para o Kelvin Silva Para o Marcelo Andrade Para o Maicon Mesquita Para o Kaique Nunes Para o Emerson FF Eli Ederson Aparecido Também para o Pedro Henrique Guilherme GN Salve Guilherme, tamo junto Kleber Gomes Neto Pereira Leandro da Cruz Silva Cruz Márcio Costa Martins Marcos Vinícius Santos LB Silva Daniel Silva Deus é fiel Vinícius Barreto Super Lances Elison Mobile Natan Mobi Guilherme Iout Yashimoto Rafael Elias Jemerson da Silva Santos Kleber Mansilha Flávio Pereira Rodrigo Ribeiro Diago Fernandes Emmanuel Gustavo Anderson Roger Marcelo Neres Juan Games Lucas Henrique Vieira Renato Vasconcelos Para o Bruno Para o Ian Rodrigues Tiagão Sete Matheus Ferreira Safadão Silva Souza Ariel Glander Fatplay Gustavo Duarte Saulo Cruz Vinícius Lucena E Luke007 Obrigado demais a todos vocês Que ajudam sempre E mantém esse canal aqui Sempre de pé Para a gente continuar Trazendo para vocês Tudo em primeira mão Obrigado mesmo pessoal Valeu demais Agora sim eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima hein Valeu demais